para todo mundo, porque eu não estou conseguindo acreditar, Max, eu não estou conseguindo acreditar. Me enviaram esse vídeo, eu falei assim, não, isso aqui deve ser algum programa de comédia. Comédia, Max. Eu falei assim, não, isso aqui é comédia, isso aqui não é sério, não. Debate, Max, debate na candidatura de Porto Alegre. Dá para colocar o vídeo aí, vou pegar. Agora, candidato Rodrigo Maroni, o senhor tem um minuto para as considerações finais. Obrigado, escola. Eu fiz uma promessa para uma filha de protetora, que é amiga minha, e eu não poderia deixar de cumprir, já que para mim crianças são iguais animais. Eu queria dedicar o filho da Juliana Brizola, a filha do João Derli, ao filho do Marquesan e a filha da Manoela também. Aponta para o céu a sua espada brilhar, e entre raios e trovões um campeão nascerá. Pacato o seu tigre vira lata, gueto guerreiro, na luta da justiça se entrega por inteiro. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal. lalaiá, 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 lalaiá lalaiá, lalaiá lalaiá, lalaiá, lalaiá He-Man Lalaia, lalaiá, lalaiá lalaiá, lalaiá, lalaiá Lalaia, lalaiá, lalaiá He-Man Obrigado Pô! Puta que eu quero! Que que é isso, mano? Não, eu não sei o que era mais hilário se era o cara ou o debate acontecendo nos carros por causa do tão distanciamento social e o jornalista de máscara a metros de distância a metros de distância dos caras, o cara usando máscara pra mim crianças são iguais animais é o que? é o que? ele falou que pra mim crianças são iguais animais isso sendo um elogio pras crianças como se fosse um elogio entendeu? porque pra mim crianças são iguais animais virtude aí gente pelo amor de Deus, me avisa quando esse hospício fechar, acabar, parar cara, eu tô passando mal aqui chama o comercial tem outro tem outro convidado pra comentar a gente na volta é rápido